Que tal usar o evento do Dia dos Pais para fortalecer o relacionamento com as famílias da sua escola? 5 dicas para aproximar as famílias da escola. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Class News. Hoje vamos falar 5 dicas para fazer um evento acolhedor e aproximar as famílias da sua escola. Sabemos que o envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos é essencial para o desenvolvimento acadêmico e emocional de cada um. E a escola pode atuar para fortalecer essa proximidade. Uma das melhores formas para envolver as famílias da rotina escolar é utilizar datas como o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, e trazê-las para dentro da escola. Esses eventos de integração fazem com que as famílias possam interagir e se conectar, além de ser uma ótima oportunidade para mostrar como a escola está apoiando o desenvolvimento dos alunos. Faça com que esses momentos de convívio se tornem um ambiente acolhedor e amigável, favorecendo a construção de laços afetivos e um sentimento de pertencimento à comunidade escolar. Confira algumas dicas. Ofereça atividades diversificadas que atendam aos interesses e preferências das diferentes famílias. Envolva os alunos na decoração do espaço, pensando em mensagens positivas e de acolhimento, e expondo os trabalhos dos alunos. Assim, as famílias veem um pouco do que seus filhos fazem na escola. Incentive as famílias a compartilhar suas experiências e histórias, promovendo um ambiente de escuta ativa e empatia. Valorize a diversidade familiar, compreendendo que cada família é única e especial. Ao final do evento, solicite feedback das famílias e utilize essas informações para aprimorar as próximas ações. Aproveite essa data para celebrar o amor, o cuidado e o apoio que cada família proporciona aos alunos, independentemente de sua estrutura. Lembre-se de que o relacionamento próximo com as famílias é um investimento valioso para o sucesso da escola, principalmente dentro do contexto da campanha de matrículas. Na descrição desse episódio, vamos deixar dois artigos que podem te ajudar no relacionamento escola-família. Até a próxima!